Olá, eu sou o Flamengo e hoje ele me jogou Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories! Então vamos continuar aqui, cara. Uma dica que me deram é enfrentar o Mago Meadow do campo. Então vamos, vamos nele, vamos nele. Vamos nele que me falaram que dá pra farmar umas cartas bem legais nele, cara. Então bora, bora, bora tentar aqui, né, rapaz? Bora tentar aqui, ahn... Deixa eu ver... Que cartas merdas que eu tenho? Que cartas bosta que eu tenho? Então vambora. Vambora que agora vai ser complicado, hein, cara? Que o campo é... é desse daqui? Que favorece guerreiros. Hum... Cara... Olha o que temos aqui, garoto! Olha quem aqui foi sumonado. Olha quem foi sumonado de primeira aqui, garoto. Muito bom! Um dragão... Um dragão de... Um dragão de duas cabeças de Thunder! Muito bom! Ainda consegui equipar ele com um ataque lá. Cara, esse daqui eu acho que eu já ganhei, hein, cara? Por causa desse dragão. A não ser que ele faça uma coisa muito escrota. Eu acho que eu já consegui. Cara, vou fazer uma Nekogal aqui. Porque a Nekogal é boa, cara. E ela ganha ataque nesse terreno, rapaz. Vamos atacar com ela? Kablauski! Boa, garoto! Cara, agora caceta ele, rapaz. Biu! Boa, cara. Esse dragãozé é lindão, rapaz. Vambora! Vambora! Vambora, garoto! Vambora que eu vou ganhar, rapaz. Eita! Ah, não. É porque ele ganhou o ataque. Eu tenho que colocar a Nekogal no outro lado. Ah, deixa eu ver o que temos aqui. Dá pra fazer não. Dá pra fazer outra Nekogal, cara. Aqui, ó. Outra Nekogal, rapaz. Biu! Boa, cara. A Nekogal é boa nesse campo. Vou colocar a Uranus aqui. Assim ela consegue matar esse cara de boa. Biu! Boa, garoto! E esse daqui, caceta o outro. Biu! Cara, esse dragão é muito foda, velho. Esse dragão é muito foda, cara. Melhor carta de fusão que dá pra pegar. Então, aí depois... Depois que acabar essas nipos aqui, eu vou farmar, cara. Eu vou dar uma farmadinha. Dá pra fazer um dragão de pedra aqui. Foda-se. Biu! Fazer um Stone de Dragon aqui. Cara, eu vou atacar com isso daqui. Foda-se. Porque pode ser... Ah, não. Ah, já era. Já era, rapaz. Aqui, ó. Já era, rapaz. Ô, rapaz. Cara, o foda é que o próximo dele vai ser meio complicado, né, cara? Eu tenho essa total e plena noção disso. Deep Sea Shark. Deep Sea Shark, cara. Eu acho que é uma carta de 2.000 de ataque. Eu acho que é uma carta de 2.000 de ataque, se for a que eu tô pensando. Bora, bora continuar, rapaz. Agora tem o... Eita, o gordão! E aí, cara? Beleja com você, rapaz? Puta, Deep Sea Shark. Deep Sea Shark é uma carta de 2.000. 1.900. Nossa, era outra. Era outra carta. Só que aí que tá, pode ser uma boa dela, hein, cara? É, eu vou tirar esse... Esse... Eu vou colocar essa carta, velho. 1.900 não é... Não é pouca bosta, não, cara. Na verdade, é a minha carta mais forte sem fusão até agora. Ah, vamos lá. Ah, e agora? Ah, puta, eu não posso fazer nada, velho. Eu não posso fazer nada aqui, velho. Cara, meu Deus. Meu Deus, velho. Não, vamos deixar uma das cartas aqui. Eita. Nossa, que bosta. Nossa, que merda de carta. Olha, eu consegui fazer a fusão, mas dá uma carta de 900 de ataque. Puta, ele vai bater forte o tambor, cara. Ele vai bater forte o tambor em mim, cara. Meu Deus do céu! Eu morri! Eu morri, cara. Eu não tenho como ganhar disso. Eu não tenho como ganhar disso, cara. Sério. Eu não tenho como ganhar disso. Mano, é muito ataque. Nem se eu peguei... Não, não dá, não dá. Não dá pra eu ganhar dessa carta. Caralho, velho. Mano, ele não atacou. Cara, eu vou descer. Eu vou descer o meu bagulho inteiro aqui, velho. Eu preciso tirar o raio. Eu... Não, eu preciso... Eu preciso tirar o raio. Puta, ele atacou, mano. Cara, outra carta dessa, velho! Está muito de sacanagem. Mano! Mano! Três guardiões dos portões? Três motherfucking guardiões dos portões? Caralho! Eu vou fazer o quê? Sério, eu vou fazer o quê contra essas cartas? Não, eu vou fazer o quê contra isso? Mano do céu, velho. Não, eu morri. O cara vai me burstar. Cacetada! Três guardiões dos portões? Nossa senhora! Nossa senhora, velho! E com o poder mágico da edição, eu vou voltar aqui. Bora! Hora do show, porra! Agora vai, hein? Agora vai! Opa, já tirei o raio, já tirei... Mano, é só eu tirar um dragão agora. Só que aí que tá. É só eu tirar um dragão, só que eu vou colocando cartas em modo defesa, porque aí ele não... Às vezes ele não ataca as cartas, mano. Então isso pode ser uma boa. Motherfucker! Filho da mãe! Pelo menos é uma carta que ele deixa em modo defesa, cara. Já ajuda. Eu vou enchendo o campo aqui de cartas? Porque aí... Não, aí vai dar bom. Vai dar bom, garoto. Vai dar bom. E quando ele me colocar contra a parede, eu mato todas. Puta que lá merda, velho. Bisco Dragon, velho. Meu Deus, cara. Mano, seguinte. Já coloco o raio. Isso. Já deixo o raio no campo, pra quando eu precisar, eu consigo usar ele... Papum. Espero que ele não me ataque agora, cara. Espero que ele não me ataque agora. Boa, garoto! Excelente. Continue a colocar cartas assim, velho. Todas viradas pra baixo, cara. Todas viradas pra baixo. Isso, garoto. Todas viradas pra baixo. Vai indo na moralzinha. Atacou, desgraçado, cara. Atacou, filha da mãe, cara. Filha da mãe. Opa! Eu peguei o bagulho de... É, garoto. Cara, é só eu tirar o dragão, velho. É só eu tirar o dragão, que eu fico numa situação boa. É só eu tirar o dragão, cara. Puta, que carta é, velho? Ah, ele atacou, cara. Pelo menos ele só tá atacando com um. Ele tá meio cauteloso comigo. Boa, tô conseguindo... Tô conseguindo lidar com ele, velho. Pelo menos. Cara, de novo. Uma defesa. Isso. Não, eu tô tentando beitar ele pra ele colocar o máximo de cartas possíveis no campo pra eu dar o raio e arregaçar elas. Tô com essa mulherzinha de novo. Putz, é. Não, eu tô conseguindo... Tô conseguindo colocar as cartinhas no campo, rapaz. Ah, garoto. Ah, garoto. Nada, eu tenho que ocupar o tela, rapaz. Esse cara é muito forte. Meu Deus do... Cara, eu vou precisar usar. Esse cara é muito forte, cara. Muito forte de verdade. Cara, eu preciso tirar um dragão agora, velho. Eu preciso tirar um dragão agora, mano. Se eu não tirar um dragão logo, eu vou tomar no rabo, rapaz. Putz, ele encheu o campo já. Ai, cara. Isso, ele só atacou com uma. Ótimo. Ai, cara, não ataca mais. Boa, garoto. Cara, agora eu preciso tirar um dragão urgente, velho. Urgente, garoto. Eu preciso tirar uma merda de um dragão urgentemente. Olha só. Mano, ele tá jogando fora dragão vermelho de olhos vermelhos. Dragão preto de olhos vermelhos. Caramba, velho. Putz aqui. Não, eu tenho que limpar o campo dele, velho. Sem mais. Agora eu tenho que limpar o campo dele mesmo. Foda que eu não tirei nenhuma carta legal. Cara. Raio. Raio nele, rapaz. Que chabalse. Boa, garoto. Consegui, hein. Consegui limpar o campo dele, pelo menos. Agora é minha vez, hein. Minha vez, minha vez. Boa. Mó defesa. Excelente. Ah, mano. Eu preciso de uma carta. Eu preciso de uma carta dragão, cara. Eu pegando qualquer carta dragão já me ajuda muito. Puta, bicho. Puta, velho. Droga. Nosso Gaia. Dragon Champion. Caramba. Ah, mano. Uma carta dragão, por favor. É que eu não quero... Eu não quero sumar a carta virada pra cima. Porque senão ele arregaça elas rapidão, cara. Mano, eu preciso tirar um dragão logo, velho. Meu Deus. Eu tô torrando carta, velho. Eu tô tendo que torrar carta porque eu não tô... Eu não tô conseguindo ainda, mano. Nossa. Agora tá dando ruim, cara. Agora tá dando ruim, rapaz. Dragão, por favor, jogo. Um dragãozinho só, joguinho. Vai. Um dragãozinho só, joguinho. Por favor. Eu tô com a faca e o queijo na mão, cara. Não deixa eu morrer de zap na mão, não, rapaz. Não deixa eu morrer de zap na mão, não, jogo. Por favor. Boa. Ah, droga. Não me deixa eu morrer de zap, jogo. Ainda preciso transformar esse campo em... Em campo de dragão, hein, cara. Cara, não me deixa eu morrer com zap na mão, jogo. Por favor. Só te peço isso. Torique. Ai, cara. Ai, ele limpou meu campo. Desgraçado. Agora tem que ser um dragão agora ou eu morri. Dragão agora ou eu morri, cara. É isso aí mesmo. Dragão agora ou eu rodei. Ai, cara. Último. Não, morri. Quase morri, cara. Kaiser Dragon. Nossa senhora. Dragão. 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 Garotão. Boa, garoto. Boa, garoto. Muito bom, cara. Muito bom. Agora eu vou matar a carta mais fraca dele. Por quê? Porque é mais fraca. Pra eu dar mais dano nele, rapaz. Boa, garoto. Cara, é agora. É agora que tem que ser assim, cara. Agora eu tenho que ir só queimando ele. Foda que ele vai trocar tudo em modo defesa agora. What the fuck? Jogo, você tem probleminha? Você deu o bug na sua cabeça, jogo? Por acaso? Por acaso, deu o bugzinho na sua cabeça, joquinho? Cara, eu posso fazer outro Thunder Dragon, mano. Posso fazer outro Thunder Dragon, só que é perigoso. Se eu tomar 300 de ataque, eu morro, né? Então, ó. Vamos limpando o campo dele, vai. Isso. Cara, 1.800, mano. 2.800. Caramba. Vamos limpar o campo dele, rapaz. Vamos limpar que a gente tem que bater forte o tambor, cara. Minha única chance de vencer desse bosta. Bora, garoto. Ai, não se manda a carta forte, não. Por favor, jogo. Desgraçado, matou minha carta. Não, ainda não. Boa. Nossa, por que que ele fez isso? Tá com probleminha, joguinho? Você tá com probleminha, joguinho? Toma. Agora montanha na sua boca. Montanha na sua boca, rapaz. Agora você tá fudido. Agora é meu campo, rapaz. Agora é meu campo, rapaz. Agora você tá fudido, rapaz. Agora eu vou bater forte o tambor em você, rapaz. Olha só. Ah, ó. Se eu não conseguir fazer nada, eu talvez ganhe nesse futuro, hein, rapaz. Espero que ele não faça nada, né? E boa. Boa, garoto. Cara, eu posso fazer uma... Eu posso fazer uma... Uma bruxa de terra, cara. De pedra. Só que aí que tá, cara. Vai ser... Mano, seguinte. Antes de eu deixar ela em modo defesa... Vamos atacar com esse. Isso, garoto. Cara, agora vamos ver quanto que vai sobrar de vida dele. Se eu conseguir burstar, eu deixo ela... Não consigo, não. Deixa eu deixar ela em modo defesa, né, rapaz? Não, eu não vou correr risco desnecessário aqui, não, cara. Boa, garoto. É, posso fazer outro dragão, mas eu vou fazer uma necogal aqui também, só de sacanagem. Boa, garoto. Agora, eu vou... Eu vou atacar com isso daqui. Isso. Dá a cara... Não fica da puta, rapaz. Toma no cu. Agora sim, garoto. Bate forte o tambor. Eu quero digi, 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 digi. Rodou, magão. Rodou, Zeruela. Ganhei, rapaz. Emperor of the Land of the Sea. Nossa, acho que foi uma carta bem merda que eu ganhei, cara. Eu acho que foi uma carta bem merda, cara. Então, esse é o poder da luz. Reixe, meu Lorde. Eu falei com você. Ah, rapaz. Ah, rapaz. O olho do milênio. E agora, cara, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou, com poder mágico de edição, eu vou dar uma farmadinha nesse mago, cara. Que me falaram que ele tem cartas muito fodas pra eu pegar. Então, eu vou salvar aqui rapidão. E antes de ir pro próximo bagulho, eu vou dar uma farmadinha dele, rapaz. Eu vou dar uma farmadinha dele. Então, pode valer a pena, cara. Vamos lá, vamos salvar aqui rapidão. Só pra não, só pra não. Só pra eu farmar umas cartinhas, né, cara? Tô precisando fazer isso. Vamos lá. Já dei uma bela de uma farmada aqui. Peguei muitas cartas, na verdade. Então, vamos fazer o seguinte. Montanha, shine. Vamos mudar a montanha. Vamos mudar a montanha. Que o da montanha pode ser legal, hein? Pode ser legal, rapaz. Vamos ver. Olha o que temos aqui. Eita. Vamos enfrentar esses dois aqui. Nossa, agora meu deck tá fortinho, rapaz. Agora ele tá fortinho. Eu tenho três magos negros. Tenho umas coisas assim, rapaz. Agora eu tô pelo menos decente. Vamos ver. Vamos ver aqui o da montanha, rapaz. Aqui, ó. Já posso começar fazendo meu bichão aqui, rapaz. Olha só. Olha como vai, como foi. Muito bom. Dragão de duas cabeças. Isso dá ferrado, rapaz. Tá ferrado ou não? Tá ferrado? Tá ferrado, garoto. Tá fudido. Ah, deixa eu ver. Eu vou fazer um... Eu vou fazer um dragãozó aqui. Pronto. Fazer outro dragãozó aqui, dá nada. Pronto. 2,600. Perfeito. Ah, deixa eu ver. Dá pra matar? Dá pra matar, rapaz. Dá pra matar. Você não é tão vorde assim, rapaz. Toma. Toma, rapaz. Ah, agora eu tô fortinho. Agora eu tô fortinho, rapaz. Deixa eu ver. Ah, garoto. Cadê meu outro dragãozó? Aqui é mais um dragão aqui pra você, rapaz. Mais outro dragãozão aqui pra você, rapaz. Aqui, ó. Ainda mais que é de montanha aqui. Então, nossa senhora. Eita, isso daí é fortinho, rapaz. Sky Dragon. Mas já era, rapaz. Ó. Toma na sua boca. Toma na sua boca de novo. Aoba. Agora sim eu gostei demais, hein. Agora eu gostei demais. Você venceu o Milos Radiant. Hum, que merda. Vamos pro próximo mago? Vamos pro próximo mago, rapaz. Vamos pro próximo mago. Não pode ser. Falou, falou, cozão. Falou, cozão. Falou. Ahn. Maguinho. Magrinho. Magrinho. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Nossa, esse Milos Radiant já tá bem merda. Próximo. Próximo magulho, rapaz. Let's go. Ahn, e agora? Campo, montanha. Deixa eu ver. Ahn. Então, cara. Então, mano. Eu não tirei nada de bom não, velho. Cara, eu tô com medo. Que carta que ele pode ter, velho? Eita, dragão de duas cabeças. Ele deixou em moto de defesa. É minha chance. Cara, quanto de... 2,6 centos. Eu não tenho pra matar 2,6 centos, cara. Aí que tá. Eu não tenho pra matar 2,6 centos. Não tenho mesmo pra matar 2,6 centos, cara. Ai, meu Deus do céu. Puts, 2,6 centos, cara. Eu preciso matar essa bosta. Ai, caramba. Eita, 3,6 centos. 3,6 centos, garoto. Putz, eu posso fazer 1, cara. Mas ele vai ter 3,6 centos de ataque. Não, 2,8 centos. Não, ele vai matar. Vai matar se eu fizer 1 aqui, ó. Só que eu não vou gastar meu Meteor B-Dragon, não, cara. Eu vou fazer com essa... Desse jeito aqui. Pronto. Ah, do que, hein? Eu vou gastar meu Meteor B-Dragon, não. Aqui, ó. 3,3 centos. Isso. Ainda bem, cara. Ainda bem que ele boscou. Deixou em bote de mesa. Baita dragãozão forte do caramba. E, ó. Vou cacetear ele aqui, rapaz. Tenho... Tenho... É, tenho carta só de 2 mil pra cima aqui no campo. Nossa senhora. Já vou tirar 4 mil pontos de vida dele. Agora ele vai simular alguma carta foda, né? Ainda bem. Eita. Eita. Eu invoco o Mago Negro. Cara, eu vou fazer o seguinte. Se matem. Se matem, garoto. É, não. Se mata aí, pô. Agora, ó. Chabowski. Na sua boca. Né? Porque, ó. Já deu certinho. Agora sim eu gostei, hein? Agora sim eu gostei. Não, meu deck novo tá forte. Tá forte pra caramba, rapaz. Giant... Gigatec Wolf. Que merda de carta. Que bosta de carta. Vamos lá. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Consegui vencer aqui o mago da... O mago do caramba aqui. Aê, garoto. Mais uma relíquia do milênio. Ótimo. Bora. Vamos fazer mais uma então? Vamos fazer mais uma então, rapaz. Bora. Para o do mar. Marmarito. Bora. E aí, do mar. E aí, Zé do mar. Tudo bem, rapaz? Você tá na praia, hein, pô? Bora. Já vamos direto aqui que agora o meu deck... Meu deck agora aguenta, rapaz. Agora o meu deck aguenta burstar esses carinhas. Não, meu deck tá forte pra caramba agora, rapaz. Ah, o que temos aqui? Ah. O que temos aqui? Só temos o bichão com power up no mar. Olha só. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Só 3... Só 3 800. Só 3 800 o bichão. Não dá nada. Quase nada de ataque, rapaz. Quase nada de ataque, rapaz. Só 3 800. Ih, garoto. Deixou em modo defesa. Arregou, hein. Deixou em modo defesa. Arregou, rapaz. Toma. Ainda tem o meu school knight aqui. Pra dar na sua boca. Isso. Ah, cara. Olha. Nossa, olha. Tirou metadinha da vida só, garoto. Só metadinha. E aí? Você vai se monar quem? Não dá pra você não, rapaz. Não dá pra você não. Cara, eu ainda posso fazer outro. Eu ainda posso fazer outro bichão desse, cara. Olha só. Meteor B-Dragon. Não, Meteor B-Dragon não. É outro bicho esse daí. Bora. Ih, tartaruga catapulta. Já era, rapaz. Já era, meu irmão. Já era, meu rapazinho. Rodou. Rodou, sem mais. Acabou. Cabowsky. Ih, o que você vai me dar, hein. O que você vai me dar? Vai dar uma carta pra mim, vai. Tartaracoon. Que merda. Que bosta. Aí, vamos lá. Não! It cannot be. Eu era destinado a ganhar. Vamos lá. Vamos continuar, cara. Vamos continuar aqui o mago supremo, mago do mar. Nossa, que da hora, velho. Que da hora mesmo a armadura desse cara. Mas bora. Bora que essa armadura a gente não vai conseguir. Nossa. Nossa, que tartaruga bosta. Que tartaruga bosta. Mas bora. Bora que... Tá dando bom, rapaz. Tá dando bom, rapaz. Ahn, e aí? Ahn, aqui temos... Ah, aqui temos um bichão aqui, rapaz. Ó. Aqui temos aquele bichão lá. O Thunder Dragon do Caramba 4 lá. Já era, rapaz. Isso tá ferrado. Eu já ia falar. Não, eu desafio você fazer um bicho mais forte. Não desafio não. Isso. Fica de boa aí. Fica de boa aí, garoto. Cara, eu tô com medo de atacar com o meu mago negro, cara. Pá, pá, pá. Ei, tá com a Dragon. Ainda bem que o meu dragão lá... Meu dragão de duas cabeças elétrico botou medo nele, rapaz. Porque, porra, o mago negro não ia dar pra ele, não, hein. Não ia dar pro mago negro. Cara, fazer outro aqui, ó. Puta merda, bichão. Olha. Olha só. Cara, eu vou bater com o mago negro. Ah, já era, rapaz. Queen Bird. Que cara da merda, ó. Tomou no rabo. Não, sem mais, cara. Sem chance pra ser amigão. Sem chance pra ser amigão. Olha só. Eu invoco o mago negro. Boa. Ih, rapaz. Que cara que você vai me dar, hein. Nossa, essa carta é bem merda. Essa carta é bem merda, cara. Eu conheço essa carta. É uma carta bem merda. Você é poderoso? Ah, garoto. Cara, dá até pra ir mais uma, hein, cara. Por quê? Eu tô pegando fogo, bicho. Vamos lá. King's Valley. Desert Shot. Vamos nesse daqui, no deserto agora. É, do deserto. Dá ruim, hein, rapaz. Mas que carta que ele vai ter do deserto que é forte? Pior que eu não sei, cara. Que carta que é muito forte do deserto, é. Sabia que era essa carta. Mas que carta do deserto que é muito forte, cara? Eu tô tentando pensar, cara. Mas eu não tô lembrando. Ah, não. Acho que não vai dar ruim, não, hein, cara. Bora. Até por quê? Até por quê, garoto? Eu tenho um dragão de preda. Eu tenho um dragão de preda, rapaz. Olha só. Vou deixar em modo defesa, que ele tem mais defesa até, rapaz. Ih, rapaz. Acho que não vai dar pra você, não, hein. Eu estou bem preparado, rapaz. Opa. Ah, eu posso mudar pra... Pra... Eu posso mudar pra montanha, rapaz. Não, montanha não. Bora. Não, não vou mudar pra montanha bosta nenhuma, não. Vou fazer esse dragãozão aqui. Eu podia ter que ser... É. Não! Eu tenho essa carta. Eu tenho essa carta também, velho. Que bosta. Que bosta. O pior é que eu tenho essa carta, mano. Ele fez o mesmo dragão que eu. Ele fez a mesma bosta de dragão que eu, cara. É, não. Puts. É, então, né, velho? Cara, se eu trocar pra... Ah, cara. Mano, eu vou trocar pra montanha. É isso aí. Ah, eu vou trocar pra montanha, cara. Montanha vai dar melhor pra mim. Sim, sim. Montanha vai dar melhor pra mim, cara. Ha! Deserto. Ai, desgraça mesmo, né, rapaz? Ah. Aí, ó. Pronto. Agora sim. Agora o meu dragãozão tá... Tá fudido com vocês, rapaz. Ó. Ó, 3 mil. Eu vou matar esse daqui mais forte primeiro. Boa, garoto. Ah, agora sim. Agora eu vou tocar o terror aqui. A gente vai fazer outro desse... Pistone de dragon, certo? Mas é um desgracinha mesmo. Curse of the... Cara, eu vou fazer isso daqui. A maldição do dragão. Exódia. Não, não é exódia, não. Não é o exódia. Ah, eu ganho poder, rapaz. Bate nesse daqui, então. Ah, Duke, hein? Gaia. O cavaleiro campeão do dragão. Agora sim, rapaz. Agora você tá ferrado. Cara, o próximo boss vai ser foda, velho. O próximo boss vai ser... Ai, missa, rapaz. Tem que tomar cuidado com ele, hein. Ai. Ai. Caramba, velho. Ele tem umas cartinhas bem chatas, hein, cara. Sério? Ele tem umas cartinhas bem... Bem complicadinhas, velho, de lidar. Ah, pelo menos eu tô indo bem, cara. Mas... Porra. É, 2700, cara. Que cartinhas fortes. Mas pelo menos eu tô... Eu tô com esse dragão de 3000 e ele tá carregando eu. Então... Acho que ele não deve ter uma carta mais forte que de 3000, não. Acho que não. Espero que não, né, cara. Porque, porra... Boa. Pegou o dragão. Não. Puts. Eu vou colocar o Gaia. Vou colocar o Gaia, cara. Pronto. Vou colocar o Gaia. E vou atacar com o de 3000 primeiro, velho. É, não. É melhor. Melhor eu não... Eu não correr riscos desnecessários, não, cara. Bora bater nele, assim. Fazer o feijão com arroz. Já era, cara. Já era. No próximo turno eu consigo matar ele. Já era, rapaz. Agora eu posso até fazer um dragão de planta aqui, ó. Só de sacanagem. Só de sacanagem vou botar na sua cara. Ah, já era. Aqui, ó. Ah, garoto. Agora sim eu gostei. Agora sim eu gostei. O próximo vai ser muito carniça desse cara, velho. Meu Deus do céu. Eu não quero nem ver o próximo. O próximo. Mountain Warrior. Que merda de carta. Vamos lá, vamos lá. Próximo. Próximo pato, rapaz. Próximo pato. Let's go, rapaz. Let's go. Vamos lá. Cadê você? Eita, que mago feio, cara. Que roupinha feia, mago. Que roupinha feia, maguinho. Mas bora. Bora que eu não vou nem olhar a carta, porque eu sei que ele é merda, cara. Não preciso nem olhar pra saber que ele é bosta. Então bora. Ah, Wasteland. Ah, e agora? Que carta que vai sair na minha mão? Cara, só saiu a... Só saiu a carta perfeita, rapaz. A carta perfeita para o combate. O Thunder Dragon. O dragão de duas cabeças de trovão. Power up. Com power up. Ah, bora. Bora que você tá fodido, meu irmão. Tá fodido, meu irmão. Ah, que carta que você tem aqui, rapaz? Já era, garoto. Já era, rapaz. Ah, eu tenho mago negro. De olhos vermelhos. Não, não é o mago negro de olhos vermelhos, né? Cara, eu não sei que carta que é essa. Eu vou atacar com... Eita, cuzão. Eita, cuzão. Eu não consigo passar por esse labirinto não, velho. Ainda bem que eu tenho... Nossa. Nossa, que carta merda. Caramba, velho. Ainda bem que eu tenho essa merda. Ainda bem que eu tenho essa merda. Porque... Não, eu não ia conseguir destruir esse labirinto não, cara. É, 3 e 500. 3 e 500 é demais pra mim, rapaz. Tchá, 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 tchá. É, coloca. Olha que defesa mesmo essa merda de carta. Cara, vamos fazer o... 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 O cavaleiro de dragão, ó. Boa, garoto. Ah, e aí? Ele ganha. Não, ele não ganha vantagem. Então eu vou atacar com isso daqui, que eu tô com um pouco de... Eu tô com um pouco de receio de atacar, assim, com as... Com essas cartas assim, cara. Boa, pelo menos eu dei bate forte o tambor nele, rapaz. Ah, que carta que você vai semonar. Olha lá, hein. Boa. Defesa. Bora, ó. Olha só. Olha só quem chegou aqui pra festa. Ataca. Caramba, soa. Faz tempo quando eu vejo essa carta, hein. Nossa senhora. Vou pegar uma carta forte, cara. Ih, já era, garoto. Já era. Você... Você ferrou, rapaz. O que você me deu? Hilkishin. Hilkishin é uma carta merda. Ah, cara. Que bosta. Eu tô enfrentando os oponentes mal fodas pra ele me dar uma carta bosta, rapaz. Ah, garoto. É a balança do milênio. Ah. Bora, bora, bora pro próximo. Floreste. Eu acho que eu já fiz todos, garoto. Eu fiz todos, rapaz. Eu fiz todos mesmo, velho. Então... E... Bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like. Comente. E se inscreva no canal pra mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. 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 Tchau, tchau.